Olá! Esquemas de reforçamento são critérios que definem quais respostas serão reforçadas e quais respostas não serão. O próprio nome intermitente diz que nem todas as respostas são reforçadas. Além dos esquemas de razão, fixa e variável, temos os esquemas de reforçamento intermitente de intervalo, também de intervalo fixo e intervalo variável. No esquema de intervalo, o critério principal é a passagem de um determinado período de tempo para que uma resposta possa ser reforçada. Veja que o animal está parado. Ele aprendeu que não adianta emitir o comportamento antes de se passar um minuto que não haverá reforço. Acompanhe pelo cronômetro a passagem do tempo. Dizemos que o animal está em pausa pós-reforço. Veja que chegando ao final do intervalo, há o fim da pausa pós-reforço. Como o esquema é de intervalo fixo 60 segundos, após o período de um minuto, o reforço torna-se disponível. Neste momento, a primeira resposta emitida é reforçada. Veja que novamente temos a pausa pós-reforço, que é um período de tempo que o animal fica sem emitir o comportamento após ser reforçado. A pausa pós-reforço ocorre porque o animal aprende que não adianta pressionar a barra, não adianta emitir o comportamento imediatamente após o reforço, que este não será reforçado. Além do esquema de intervalo fixo, há o esquema de intervalo variável. A diferença entre os dois é que no intervalo variável, o tempo que deve se passar entre um reforço e outro é variável, ao contrário do esquema de intervalo fixo, onde o tempo é sempre o mesmo. Um exemplo muito claro de esquema de intervalo é com relação ao comportamento de ferver água. Se você observar alguém fervendo água, imediatamente após ligar o fogo, a pessoa não ficará olhando se a água já ferviu. Após alguns minutos, a frequência de olhar se a água já ferviu aumentará bastante.